Música Xantina, Mastê, Gratidão, tudo bem com vocês? Que felicidade, gratidão por você estar aqui mais um dia comigo E eu peço sempre, quando eu começo os vídeos, pra você se inscrever no meu canal Vamos crescer, fala pro teu pai, pra tua mãe, pros teus irmãos É bom, vamos crescer, um ambiente tão bom, saudável, né? E hoje eu queria falar sobre espiritualidade tóxica ou positivismo Aquela coisa da positividade, que tudo vai dar bem, que tudo vai dar certo Que às vezes inclusive me cansa Por que eu tô falando isso? Eu postei, enfim, nessa semana, as queimadas do Pantanal, da Amazônia E muita gente reclamou, falando que era pra eu postar só coisas boas e bonitas Eu falava, gente, como é que vocês podem ficar alheios Ou enfiar a cabeça dentro de um buraco como um avestruz E um Brasil pegando literalmente fogo E vocês querem que eu poste anjos ou ensinando simpatias? Gente, vamos crescer! A gente passa por um momento delicado Ou, graças a Deus, um amigo meu pegou Covid Ele saiu do hospital Ele me mandou um áudio dizendo assim Mônica, eu tô com muito ódio, minha amiga Eu tô com muita raiva Eu me sinto muito ruim Porque ele é super espiritualizado É um amigo meu querido de 30 anos Ele fala Mônica, eu tô pedindo perdão a mim mesma, a Deus Mas eu tô com ódio de tudo Tô com ódio do mundo E pra surpresa dele, o que eu falo? Extravase o teu ódio Extravase a tua raiva Não tenta segurar É sobre isso que eu queria falar hoje Sobre a espiritualidade tóxica, tá? Ninguém se torna um iluminado Por imaginar figuras de luz Mas sim porque a gente torna consciente A nossa escuridão Quem falou isso foi Jung Então, volto a falar o tema A espiritualidade tóxica Como é que algo tão bacana Nossa, espiritualidade Pode ser também uma coisa ruim E eu sou muito criticada no Face Quando eu falei sobre isso E falo sobre isso Por exemplo As pessoas entram no meu Face Achando que eu vou falar só sobre anjos Mas eu sou uma escritora com 60 livros Eu escrevi sobre a Imperatriz Leopoldina A Maria Quitéria Eu escrevi sobre outros temas Eu gosto de trafegar sobre tudo E elas ficam querendo que eu poste só Como eu acabei de dizer Sobre as orações Mas isso Essa postura Ou até um certo Não digo endeusamento Do meu trabalho Ou do anjo E eu vejo pessoas Ah, eu estou muito decepcionada com você Porque você está falando Das queimadas que foram Que foram criminales Gente, tem que falar Você não pode ficar num pedestal E muito quem se fala Um espiritualista que se diz Ah, eu sou um santo Eu vivo numa caverna É mentira, gente Esse tipo de espiritualidade Ela chega a ser ruim Pode até fazer mal Como se fosse uma obrigação Para o espiritualista Ser feliz o tempo inteiro Na verdade Eu sou feliz Eu estou gravando os vídeos Eu tenho até o hábito Quem fez consulta comigo Eu falo sorrindo Eu gosto de falar Eu estou feliz Quando eu estou trabalhando Eu sou feliz Mas eu sou realista também Portanto Postar Só sobre os anjos O postes felizes Não é real A gente não pode ficar A mercê dessa tirania Todos nós temos raiva e frustrações O meu perfil é real Eu sou eu 24 horas Eu não vou convencer ninguém A ficar orando aos anjos Ou rezando aos anjos Para ser feliz É muito mais do que isso Eu passo o dia inteiro Ouvindo reclamações Eu não critico as pessoas Que estão se aliviando comigo Elas estão contando seus desabores Eu não fico falando para elas Acende uma vela Que a sua vida vai melhorar Pergunte a algum consulente meu Há anos Há 40 anos que eu faço isso Eu a escuto E eu a entendo E depois como sugestão Eu falo Se você quiser Eu vou te dar um caminho espiritual Para você fazer Mas o importante É a gente tentar encontrar Respostas racionais Todo mundo passa por fases complicadas Portanto parem de forçar Uma positividade Que você tem que estar 100% bem A minha vida não é perfeita A tua também não é Se você olhar a tua vida Com mais carinho A gente tem altos e baixos É normal Para de ficar forçando a barra Tudo em excesso é ruim Tanto bom como mal Ser otimista parece Para quem é espiritualista Ser uma obrigação imposta Mas a gente não pode desconsiderar As maneiras diferentes que existem Como as pessoas reagem Eu vivi momentos muito tristes Graças a Deus eu não sou depressiva Eu não tenho a doença Depressão é uma doença Mas eu tive momentos tristes E eu fico chateada Vocês que têm a doença A depressão Vocês são tão resistentes A um tratamento Nem sempre a gente consegue Ver as coisas do lado positivo Às vezes O Titanic da tua vida E o meu Às vezes o Titanic da tua vida Está afundando Ontem uma consulente Ela ficou um pouquinho chateada comigo Ela com 55 anos Queria fazer uma faculdade de medicina Eu olhei o mapa Eu falei Olha, não está dando E ela disse que se frustrou Porque a família estava dando apoio Mas não dava Dava um curso Em paralelo Dava um curso alternativo De acupuntura Mas o curso de medicina em si Ela não estava vendo E eu digo e brinco e falo Que o mapa astral Ele me dá um tapa na cara Mas pelo menos Ele não me dá os três Tapinhas nas costas E as coisas não ficam Sempre tudo bem A gente tem que ver As coisas que acontecem E as que não acontecem Portanto Não dá para escrever Uma página só de anjos Frente a tanta queimada E a tanta miséria 54 milhões de pobres Existem no Brasil 10% Já cresceu para 13% Da população brasileira É considerada Palpérrima Miserável Como é que eu posso Ficar postando coisas De anjos Sabendo que meu irmão Está passando Fome na rua Gente Eu me sinto uma tonta Se eu fico falando Que eu vou ensinar A rezar E eu não consigo Dar um prato de comida Para o meu irmão Eu acho que a gente pode Olhar para o bom E o bem também É ter esperança E também a gente pode ver Para os aspectos Que existem na nossa vida Que são ruins Para lembrar Que a vida também Pode dar errado Enfim Tudo que é excesso É ruim Eu creio em Deus E creio nos anjos Super Toda a minha vida Me dediquei a eles Mas a gente tem que fazer A nossa parte também material Para concluir Qual que é a diferença Entre uma pessoa Positiva e otimista E uma que pratica Positividade tóxica A pessoa positiva Ela vai serenamente Por exemplo Eu sou positiva Então eu vou serenamente Tendo empatia A gente tem que aprender A sermos empatas Em entender Em ouvir Acalentar E dizer Eu estou te entendendo Já aquele otimista tóxico O que ele vai falar para você? Ai Para de ser tão negativo Pense em boas vibrações Seja mais positivo Gente Eu não tenho nem paciência Para ouvir esse tipo De afirmação Entenda a diferença Eu quero que você Seja mais empata Diga para a pessoa Que está reclamando E fala Eu te entendo Vamos juntos Sair 10 É isso que eu quero Vamos juntos Em oração Vamos juntos Com a realidade Com firmeza Compreensão Racionalidade Esse mundo espiritualista Espiritualista Do anjo Que é uma vida Até fantasiosa Isso não existe gente Vamos crescer também Espiritualmente Tá bom? Te desejo muita paz Saúde Felicidade Tranquilidade Abertura de caminhos E muita prosperidade Bendito é o meu desejo Porque graças a Deus Ele é realizado Espero que vocês tenham Compreendido O que eu quis informar Para vocês Namastê Gratidão Por um dia de luz O que eu quis dizer